É isso, não tem nem explicação isso, viado. Salve meus queridos, tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Toma uma granada! Tu deixou chão? Parece que é muito grande. Só planta. Só planta? Eu falei só planta, não, eu falei que o comer seria de qualidade. Negativo! FIER IN THE HALL! O que? Senhora! Oi! Cuidado com a Bang! Fogo no buraco! Já foi um sucesso! É que é bom! Toma granada! Coete! Puxa uma praga na bang! Cuidado com a bang! Eu chamo que ele vai na frente. Tá aí! Faltou por aonde? A gente está na base! Então ele vai cortar ali, hein? Não tem uma explicação isso, viado. Faltou por aonde? Faltou por aonde? Faltou por aonde? Não seria! Não seria! Não seria! Não tinha muita burro! Ah, caraca, eu já trezei em mim. Ah, grudei 50 só. Porra, mano. O nego tá com muita mira. Caralho, eu abri a boca. Falou onde ele tá, viado. Eu tava indo pra mim. Já atirei aqui. Matou. Peguei todo mundo. Fogo no buraco! Vamos ter fechado. Não conseguiu este vas? Não foi de sucesso. Cara, eu vou... Eu vou B aqui, cara. Vamos acabar fixo, velho. Fogo no buraco. Fogo no buraco! Fogo no buraco! Eu vou me dar pra cá. Tem um combate só. Granada! Fogo no buraco! Flash! Fogo no buraco! Vai entrar, tô cego. Ah, mano, você é teta? Vai tomando com. Mano, o moleque gruda muito. Não sei como é que tu tá morrendo cego aí não, cara. Mano, ele bangou da... Ele bangou da... Ele bangou da... Ele matou. Mano, eu tô arrasando no chico. Mano, fecha a mira, cara. Voga fechando o mira. Mano, não dá, mano. Dois xadrez. 90 de 8. Cuidado com os seus doidos. Tudo, mano. Ninguém ficou bomb não, mano. Eu tava bomba, mas eu fui olhar xadrez e o cara pulou. Matei, matei, matei bomb. Você corta comigo. Tem mais um aqui. 90 de 8. Matei outro. Amei, cara. Meu Deus. Passou, passei, passei. Passou xadrez 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 xadrez. Tudo é isso aí, mano. Granada! Isso, mano. Já caiu xadrez. Cadê a cara? Cuidado com os seus olhos! Não, mano. Não vai dar, mano. Se ele tá deixando o baixa dele, você não pode acertar. Adivinha quem é? A pérola. 70. Foco no buraco! Cuidado com os seus olhos! Falamos! O Blacklist! Mano, pelo amor de Deus, cara. Eu tô segurando pra não xingar vocês, cara. É um bombe simples. É ficar dentro da porra dessa... Caralho desse ar aí, cara. E um ficar meio de mira fechada, bro. Puta que pariu, mano. Toda hora que eu vou dar back e os cabins... Não tem ninguém dando bombe. Não tem ninguém dando bombe quando eu dou back, cara. Porra, entra nessa porra, caralho. Cara, o cara não tá aqui entendo com nós, não, cara. Tu não tem que ficar de lado do xadrez, velho. Era o Juninho. Simplesmente é isso, cara. É, eu falei mil vezes que tinha porra do meia, caralho. Cuidado com os seus olhos! Tem a vida xadrez. Tem a dificuldade de vida. Tem a dificuldade de vida. Tem o tóxico. Tem o tóxico. Ah, mano. Desdaminhado. Tem o rio. Morreu. Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe a solução no ping. E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano. Esquece. Estourado. Sem... Bom chance! Granada de fumaça! Flash! Cuidado com a Bang! Cuidado com a Bang! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Atirei 70 pra diminuir lá, mano. Eu tô jogando dois. Eu não tô. 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 Eu tô jogando duas costas. Pumba posta no ar. Não, eu tô nao ver não, mano. Grudou, grudou. Traga o Pondade. A Pondade foi a polagem de do carro. A cara tirou 70? Grudou por quê? Mano, ele me deu o HS. Não, não, eu tô falando que falou grudou. Não, eu grudou. Não, ele me grudou. Não, eu grudei ele. Não, ele me grudou. Não deu o HS. Ele caiu por lá. Não deu o HS. Não tem como fazer nada. Mano, tem medo que ele bastou. Não tem que tá comigo aqui, mano. Não tem que tá comigo aqui, mano. É, não tem que tá comigo. É, não tem. Fogo no buraco, bola granada. Bumba aposta no ar, granada de fumaça. Galpão B, galpão B. Acerca muito. Foi em baixo. Não foi um sucesso. Granada de fumaça. Cuidado. Fogo no buraco. Embaixo. Tome o grão. vocês estão errando essa granada aí velho tá os postos são novos é um barão aqui é um base para o b aí cara Foi, 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 foi. Desceu, desceu, desceu. Não, está a escadinha. Desceu onde? Meu Deus do céu! Fire in the hole! Mais um aí. Tem um praça, tem um praça escurido. UUUU! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Baranda 1. Baranda 1. Baranda 1. Baixa torre 1, baixa torre 1, baixa torre 1. Ah, mas não está esperando. Fogo no buraco! Fogo no buraco! Flash! Muita coisa, muita coisa. Fogo no buraco! Cuidado com seus olhos! Baranda 1. 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 Catapimbas Salve, mano Salve, mano Onde eu comprei o Jody? Salve, meu querido Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram Para mais informações, acesse a descrição Carampolas, podem copiar Mas o original só existe um IUPI